Olha o que você tá usando! Olha isso! Cláudio do céu! Sem meia! Coisa linda, tudo bem, meu amor? Ótimo você! Também! Olha que tinha aqui na frente! Eu acho tão charmoso! Eu adoro, olha! Você pode usar com meia, sem meia, mas eu prefiro sem meia, dá pra você usar até com bermuda! Ah, com bermuda fica um charme! Fica um charme! Fica! Olha que lindo! Com calça de alfaiataria, com essa calça chino que eu tô, olha! Parece sapato italiano! É! Não parece? E se você soubesse esse corinho, ó, quem tá em casa, se você soubesse o que esse cor é macio! Olha só que lindo! Isso é masculino, né? Mulher não fica bem com um mocassim desse! Se for colorido, fica! De repente um vermelho, um amarelo, um azul, fica! Eu acho que o preto é uma coisa, uma pegada um pouco mais de homem! Mas a Regina, que hoje em dia não tem muito isso não, né? Eu acho que se você se sente bem, vale a pena! Se compõe o look bonitinho? Isso é só que lindo! Tô adorando! Isso aqui eu não tinha, mas já vai lá pra casa! Tem jeito! Bom! Me apaixonei, ó! Esse, a gente tem dúvidas se é feminino ou não, mas o que a Letícia tá usando, tudo bem, meu amor, é certeza que vai cair muito bem no seu guarda-roupa! Bom, esse aqui é daquela linha Conforto! É da linha Conforto? Você vê que a gente tem trazido muito mais uns fechadinhos, mas a gente também tem esse chinelo que na verdade tem uma cara de sandália, porque tem todo um trabalho sofisticado em cima ali na tira, olha só que lindo! Muito bonitinho! E ele tem um acolchoado ali por dentro, na hora que você pisa, é super macio! Dá pra ver! Eu vou dar o preço já, pra ficar melhor ainda! É da linha Conforto! Da linha Conforto, são uns calçados especiais, você vai achar que você tá até descalça! Custa R$ 69,99, gente! Nossa! É um preço que só a Pontal consegue oferecer! Só a Pontal, olha só! R$ 69,99! Olha, se você tem algum presente pra dar pra alguma amiga, pra mãe, pra vizinha, pra namorar... Ai, pra gente mesma! Olha só, pra você mesma, olha só que graça! Você vai gastar tão pouco e ela vai amar! Porque R$ 69,99, o que você compra com R$ 69,99? É mesmo! E uma sandália na Pontal, muito linda! E é da linha Conforto! A gente tem lá, tem sandália, tem bota, tem sapato, só você pedir lá pro vendedor que ele te mostra tudo que tem da linha Conforto! Muito obrigada, Lê! Scarlett, olha que graciosa! Olha isso, Regina! Eu tô vendo! Você também gosta do brilho, é? Coruscante! Coruscante! Isso é a cara da Daniela Albuquerque! Exatamente! Olha essa dourada! Gente! Já quero falar logo, porque a gente tem a preta e a gente tem a prata também! Não, mas essa dourada tá maravilhosa! Você não tem noção, a preta então é a prata! A preta, é? É! A Renata, que tá ali, que trabalha comigo, ela fala, ai, eu já comprei uma! Linda, 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 linda! Olha lá, não é? Dá uma olhada! Afemaria! Eu vou dar o preço dela! Oba! Gente, essa sandália acabou de chegar, é o lançamento da pré-coleção de verão, entendeu? Sabe quanto custa? Quanto é que tá essa sandália? Na concorrência, uns 400 reais, seis anjos! Daí pra ir lá! Na ponta, você só vai pagar 99,99! Ai, dá pra ter uma de cada uma! Não dá? A preta, a prata e a dourada! Bem, já que você deu a dica, eu vou falar, então, fica super fácil de você comprar as três, a dourada, a preta e a prata. A gente tem um cartão que vai aparecer aí, que é o cartão pontal. Se você não tem, você pode passar lá na loja, com CPF e RG, você faz esse cartão, eu garanto pra você que demora cinco minutinhos pra fazer, você já pode comprar no mesmo dia e você pode pagar em dez vezes fixas. Fixas! Isso eu acho maravilhoso, poder fazer no mesmo dia e pagar em dez fixas. Então a prestação vai ficar tão pequenininha que você nem vai sentir. Então passa lá e aproveita, ó. Só 99,99, gente. Maravilhosa, Scarlett. Ah, vem cá, Scarlett, me presta aqui. Isso aqui que eu quero falar. Ai, que lindo! Olha aqui, eu sei que você... Eu não tinha visto... Deixa eu pegar aqui, eu vou roubar de hoje por hoje. Se você é apaixonado, eu vou... Scarlett, parece aquela modelo inglesa, já te falaram? Olha isso aqui. A Liz Hurley, você parece com ela. Ai, que belezinha, gente. É. Que passosa. Eu vou deixar ela mais belezinha. Você vai dar um... Pode abrir, deixa eu ver. Aí você faz... Tem várias divisórias. Não, aqui, você tira isso, você tira a alça. É uma carteira. Aí você... Bom... Não, e é uma carteira. Olha aqui. Lugar para os cartões. Aqui tem uma parte com zíper. Gente. Já que você abriu aqui, tá? Tô bonzinho hoje, eu vou pedir pra você... Por favor, acho que tá aqui, eu quero que você fale o preço. Se eu enxergar. 99? Não, não, não. 39. 39,99. Olha, eu tava enxergando errado. É uma bolsa... Dá pra comprar as três e a carteira. É, e tem outras cores também. Mas essa combinação tá linda. É. Leva na mão. Arrasou, Scarlett. Só. Faz o nome dela. Escova tirinha. Tá bom? Obrigada, meu amor. Dani, como você tá chique. Olha esse. Ah, que linda que ela tá. Olha, esse aqui é uma outra linha, que é a linha conforto também. Isso é muito elegante. Não é muito? É muito elegante. Esse não, Coringa, de vocês mulheres. Esse é muito elegante. Esse é na cor bege, mas a gente também tem o preto. Tá? Tem o preto. Também dá pra ter um de cada. E se você observar, ele não tem costura. Olha lá. Então, se você tem aquele pé delicadinho, qualquer coisa machuca, se você tem aquele problema que é diabético, infelizmente, muitas pessoas têm e não podem machucar, você tem que passar na pontal, que a gente tem essa linha conforto, com vários modelos, várias coisas, e o teu pé vai ficar tão confortável. E também, se você tem aquela coisa que se chama joanete, também, a gente também tem lá, vai resolver o teu problema, nunca mais você vai sentir dor no pé. Maravilhosa escolha, Dani. E a bolsa? A bolsa também, belíssima. Olha só que linda. Belíssima. Um tamanho mediano, com várias divisões. Se você soubesse o que cabe de coisa aí dentro, você não tem noção. Uma cor linda, elegante. Vai com tudo. Vai com tudo. Essa bolsa é aquela que é a sua bolsa. É. Vai pra uma festa, pega o da Scarlett. Vai pro fim de semana, pra praia, pega o... Mas essa é a bolsa. A bolsa, olha só. Fantástico. Arrasou, Dani. Maravilhosa. Eu gosto que você fica até meio assim. Eu fico, eu fico olhando. Muito obrigada, Dani. A Bela, com esse nome, né? Belíssima. Olha que graça. Fofa. Aquela hora eu falei que se você quisesse usar um como o meu, se fosse na cor vermelha ou amarela. Olha o amarelo. Então, aqui nessa cor amarela, lembrando que tem o vermelho, entendeu? Tá meio pro mostarda, né? É, isso, mostarda, você falou a verdade. Tá pro mostarda, né, Bela? Só que esse calçado aqui foi desenvolvido só pra pontal. Você só vai achar na pontal. Exclusividade. Exclusividade pontal. A palavra é essa, exatamente. Então, ele tem o mostarda, tem o vermelho e tem o preto. Então, são três opções de cores pra você, que você pode usar até no teu trabalho, usar no final de semana, pra fazer uma viagem, entendeu? Ele é extremamente confortável, ele já tem ali uma alturinha que você se acha um pouco baixo, você vai ganhar ali de três a cinco centímetros, que pra altura é muita coisa. Então, é só você pedir. Eu quero aquela exclusividade que mostrou lá, que você mostrou lá com a Regine. Então, tem o amarelo, tem o vermelho e tem o preto. Tá belíssima essa que você escolheu, Bela. Muito obrigada, viu? Victoria, tudo bem, meu amor? Olha. Ai, que linda. Tá indo pro cruzeiro, né, Victoria? Tá pronta pro cruzeiro? Tá pronta pro cruzeiro. Exatamente. Tá pronta. Na verdade, você com uma sandália dessa, você tá pronta pra tudo. Pra qualquer lugar. Pra qualquer lugar. Que sandália gostosa. É, e ela também é da linha conforto. Porque se você soubesse o sucesso que tá fazendo essa linha, você não tem noção. Porque as pessoas, o dinheiro trabalham muito, andam muito. A gente quer conforto. A gente quer conforto. E não quer pagar mais. Exatamente. Então, sim, ó, essa é uma outra, um outro modelo da linha conforto. Ela tem outras cores também, tá? Ela é ideal pra quando você estiver naquele menor momento da tua vida, que você tá grávida, que o pé incha, desincha. Então, assim, ali tem aquele que você consegue regular pra fechar. É o velcro? É o velcro, isso. Esqueci o nome. Então, ela é extremamente confortável. Mas mesmo se você não tiver grávida, você também pode usar, porque ela é linda. Olha só. Maravilhosa. Na cor azul, que é uma super tendência, tem o azul, o branco e o azul, que a Regina falou, você pode ir pro Cruzeiro. Ah, não. A Vitória tá pronta, com certeza, né, Vitória? Muito obrigada, meu amor. Betânia, tudo bem, lindesa? Olha esse. Não. Ai, eu adoro esse modelo. Eu também. Você viu que tem ali o frisinho dourado? Olha só que graça. Deu uma sofisticação, né? Deu? Aqui em São Paulo, hoje, dá mais ou menos uns 15 graus. Mas, gente, semana que vem... Vai ferver. Vai ferver. Vai pra 35 pra cima. Então, a gente tá com uma linha enorme, assim, de calçados bem levinho, bem gostoso, pra pegar esse verão que vem com tudo. Entendeu? E esse aqui, da Betânia, tá com preço. Gente, você não vai acreditar, Regina. Você vai dar o preço ou não? Não vou pedir nem pra você chutar. Eu erro. Sabe contar? 69,99. É o preço que só a Pontal tem. Exatamente. E olha que belezinha. Olha que graça. 69,99, gente. Aproveita. Belezinha. Muito obrigada. Betânia. Núbia. Tudo bem, linda? Sabe que um tênis branco não pode faltar, né? E essa marca, hein? E essa marca. Antigamente era uma marca de desejo. Agora, aqui na Pontal, você vai realizar seu desejo. E o branco, se você não tem um tênis branco, chegou a hora de você ter. Porque é uma coisa que já veio, ó, duas coleções e vai continuar. Veio pra ficar. Veio pra ficar. Pra você compor os seus looks, entendeu? É muito legal você ter um tênis branco. E daí você pode usar na academia, na caminhada, na balada, do jeito que você quiser. É um coringa teu. E lembrando que lá na Pontal, a gente trabalha com todas as marcas de tênis, gente. E tem o menor preço. É só você passar lá. Olha que lindo esse. O jeito que a Núbia montou o look ficou maravilhoso. Núbia, você está belíssima. Tem o neon, tem o tênis branco. Não é? É. Maravilhosa. Muito obrigada, Núbia. Gislene, tudo bem, lindeza? Também. Está indo para o cruzeiro, né? Junto com a Vitória. Regina, você viu que é de jeans? Eu estou vendo agora. Ó, está vendo? E tem o jeans black, o preto também, né? Tem preto. Olha só que lá também tem aquela altura ali, porque às vezes tem muitas mulheres que... Mas me acho tão baixinha. Gente, lá na Pontal tem um calçado, tem vários calçados, que você vai ganhar de 3 a 5 centímetros. Gostosa essa sandália, hein? E essa também... Ela tem cara de gostosa, né? Tem cara, é? Olha que gostosa essa sandália. E essa também é a pré-coleção de verão da Pontal. E hoje eu vou dar o preço dela, porque está um preço ótimo para você aproveitar, que semana que vem começa o verão para valer. Só custa R$ 99,99. Adoro que você dá o preço, R$ 99,99. Porque a hora que a gente olha, a gente fala, deve ser caríssimo. Não é? Mas não é. Não é. R$ 99,99. Eu vou sandália que vai com tudo. Comprou em 10 vezes, como é que vai ficar a prestação? Nem vai sentir. Exatamente. Muito obrigada, Gi. Letícia, tudo bem? Voltou, Letícia. Olha esse, que engraça. Também daquela marca. Tá. A Letícia está pronta para a academia, né? Está lá. Até ela concorda. É daqui direto para a academia. Direto para a academia. Mas deve ser que esse look também está para ir para o shopping, é para... A tênis agora, a gente vai tudo quanto é lugar de tênis? Não, não. Quer trabalhar? É. Dá para usar, de repente, com um vestidão comprido de linha, ou um vestido jeans, ou uma saia jeans. Olha só que dá. Também é aquela marca que as pessoas antigamente tinham o desejo de comprar e agora você consegue comprar na Pontal. Porque a gente tem o menor preço, tem todas as marcas e tem o cartão Pontal que você paga em 10 vezes fixas. Muito obrigada, Letícia. Scarlett voltou totalmente repaginada. Ai, que lindo. Olha esse. É plástico? É plástico. É plástico? É plástico. Dá para ir para a piscina? Dá para ir para tudo que é lugar? Dá isso. Bem que você falou, antigamente, quando a gente dizia, ah, eu vou para a praia, me põe aquele chinelo velho. Credo. Não, acabou agora. A gente tem esse aqui, olha. Ele é todo de plástico. Gente, que belezinha. Olha só que graça. Que beleza. É bom que eu estou aqui pertinho dela, você que está em casa, você não consegue ver. Eu vou fazendo assim, olha. Mas ela vai ficando assim. Sabe criança quando vê? Aí depois vocês colocam as fotos, eu estou assim, olha, no sapato. Sabe quando criança vê o brinquedo? Olha que lindo. E você lava, ele vai ficar bonitinho até... E seca rapidinho. É. Que belezinha. E dobra, dá para você colocar na bolsa, fazer uma mala pequena, cabe tudo aí. Levezinho. Tá vendo? Dá para ir para a praia, dá para sair. Uma graça. Já que a gente falou em criança, quero dizer aqui que a gente vai ter uma promoção. Que vai começar no sábado. Agora? É agora. Eu não posso falar. Então assim, você pode entrar nas nossas redes sociais, que é Pontal Fashion P, ou passar em qualquer loja. Tem uma promoção, que é a Semana da Criança, já é agora, comecinho de outubro, na primeira quinzena de outubro. Dia 12. Dia 12. Então, você, mamãe, entendeu? Passa na Pontal a partir de sábado. Eu não vou falar, porque eu quero deixar uma suspenso. Eu garanto que você vai amar e as crianças também. Então, você já peça, vai na Pontal, compra o que você quer e já peça para ninguém te deixar esquecer que dia 1º você tem que entrar nas redes sociais. Exatamente. Porque a promoção começa sábado. Sábado. Sábado já é dia 1º? É dia 1º, né? Hoje é dia 1º, sábado? 28, sábado. Dia 1º. Mas começa sábado. Mas começa sábado. Então, Pontal Fashion P. Segue a gente aí na rede social, gente. Por favor, vai. Boa, boa. Pedir para todas as meninas entrarem. O celular não vai esquecer. Scarlett já está aí. Então, entra Letícia, por gentileza, Dani, Bela, Vitória, Betânia, Núbia e a Gislene. Tudo coisa linda. A gente pode ter um de cada, porque a gente pode comprar no cartão Pontal. Lembrando que você encontra as lojas Pontal em São Paulo. São Paulo, Guarulhos, ABC, Baixada Santista, Sorocaba, Campinas, Taboão da Serra. Arrasou, que memória. E o telefone é 0800 17... 2355. Pronto. Sempre tem uma loja Pontal perto da sua casa ou perto do seu trabalho. Na dúvida, entre no 0800 e não esqueça. Sábado, agora, dia 28, começa a promoção do Dia das Crianças. Você vai trazer alguma coisa quinta-feira que vem para a criança ou não? Claro, você vai ver. Oba. Lembrando, a gente tem que mandar um... Eu e você, a gente ama Salvador, né? Nossa, mil vezes. E eu ando recebendo tanto recadinho de Salvador. A menina foi lá, aqui de filha, aqui para a gente e falou assim que as pessoas amam eu e você. Ah, é? É, olha. Então, um beijo para Salvador. Beijo para Salvador. E eu tenho que mandar também um beijo para o Rodrigo, que é lá de Rio Negro, no Paraná. Você acredita que ele veio lá do Paraná para fazer compra na Pontal? Acredito. O preço da Pontal tem que aproveitar. Vai com Deus, meu querido. Manda um beijo para a dona Heloína. Vou pedir para você sair por aqui, que eu vou para lá. Então, vai você aqui. Até mais. Para não passar a sua frente. Dargan vai fazer um suplá. Tchau.